Oi gatinhos, oi gatinhas, tudo bem com vocês? Olha o que tá aparecendo no meu quintal hoje, né? Vamos lá olhar Olha, pessoal Como é o nome dele, filha? Salgui Salgui, é? Salgui, homem Ah, tá, e vai botar o nome dele como? De Rolyce Rolyce, é? Rolyce, olha pra cá Olha ele olhando, olha, pessoal Gente, ele tá de olho na banana E é? Vou olhar desse que ele tá com a perninha machucada E é? Olha Você vê, né, filha? Olha como é a natureza, né, filhota? Olha como ele fica, né? Acho que ele quer descer Olha, cadê? Vamos lá Pode ter como pegar ele? Olha ele, olha ele lá Não, pai, é outro Olha ele olhando, pessoal Olha ele dando tchau pra ele lá Tchau E aí, filha? Viu como é bonita a natureza? Olha, pai, gente, ele já botou um potinho d'água Eu botei um potinho, né, de água e uma banana É? É a poça da banana? Aí, se você chegar ali, ele vai correr Porque ele tem medo Ai, gente, me mandei a perna E aí? Como foi a sua escola ontem? Como foi a aula? Foi boa Foi a aula de quê? Gente, esse barulhinho aí no fundo é de outro É de outro, chamando ele É Olha, como foi a escola ontem? Foi boa Foi a aula de quê? Foi a aula de ciências e matemática Ciências e matemática E aí, estudou muito? Estudei Olha Matemática eu sou bom, não disse a você? Olha, filha, já pensou acordar de manhãzinha Tá no seu quintal, um salquinho Né? Hã? Não corre Eu tô estendendo a mão Ele já comeu Eu botei ali a banana Ele já comeu Aquela dali tá ali só pra ele Olha Ele tá se chamando pra ver se aparece outro Não, pai, esse é ele Ih, é? Não Mas ele fica chamando Pra gente Pra ver? Aham E aí, conta uma historinha Já que tá vendo o salquinho aí A historinha de Conta uma historinha pro salquinho, vá A historinha é de um salgui Ih, é? Ele tava andando, andando Se perdeu da mãe Veio parar aqui A gente vai levar ele de mão pra mãe Se perdeu e parou aqui Na casa da Sofia Né, filhota? Aham Olha a gente um tomatinho É um tomatinho, né? É a plantação da sua avó É Então Olha Ih, ele quase cai Não foi, filho? É mesmo Ele tá com a patinha Olha, pessoal É mesmo Ele tá Ele tá Ele tá com a patinha ruim Não, pai, não vou estar perto não É todo arrebentado Ô, gente Pra vocês que não sabem Tem um gato aqui da vizinha É, tem um gatinho, né? Ele tá Ele tá com a patinha coisada, é mesmo Ah, olha ali Os pelinhos subindo É Então deixar o pessoal Um super beijão até o Brasil Tchau